Fala galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Pessoal, chegou o grande dia, finalmente ele saiu entre nós, ele demorou, eu sei, eu estava ansioso também. Mas o Playstation 5 está aqui e nós vamos fazer essa unboxing. Eu estou muito ansioso, eu quero logo ver como ele é, eu quero logo instalar, mas antes eu quero compartilhar essa experiência de abrir a caixa do Playstation com vocês, tá bom? Vamos lá? Muito bem galera, olha só o tamanho dessa caixa, ela é bem grande. Eu ia chamar de caixita do Playstation Zito, mas nem dá, é uma caixa enorme, ele é uma puta de uma máquina. Estou muito ansioso, estou muito ansioso, chegou tudo bem lacradinho, bem embaladinho, dá uma olhadinha, olha só. Tudo muito bem embaladinho, né? Também, quem pode fazer isso vai te avisar, aqui também, muito bem embaladinho. Não estava no script. Bom, espero que não tenha acontecido nada. Gente, se for usar o objeto cortante, já sabe, né? Chame um adulto. Se você é meio atrapalhado da cabeça, assim como eu, chame um adulto também. Só que eu sou meio doido, então eu vou usar o objeto cortante, no caso uma tesoura, então já sabe. Se for menor, pede pro papai, pra mamãe, pro irmão mais velho, que deve estar morrendo de inveja do seu Playstation. Ou se você for um adulto atrapalhado como eu, chame um outro adulto, combinado? Vamos fazer esse unboxing? Vamos lá. Ai, estou muito ansioso, muito ansioso, muito ansioso. Vamos ver como que é o nenê. Porque isso aqui é um nenêzinho, né? Ele é recém-nascido, pelo menos está sendo aqui em casa. E vamos ver como vai ser isso daqui, gente. Olha só. O videogame está entre nós. Deixa eu tirar essa parte daqui pra não atrapalhar, né? Mas olha... Que caixa maneira, hein? Do God of War. God of War Ragnarok é um baita de um jogo. Deixa eu tirar essa caixa aqui que veio o produto, né? Que veio o videogame. Olha só, gente. Caixa do God of War. Maravilhinda. Eu confesso que eu já joguei esse game aqui. Eu joguei ele no Playstation 4, que eu não aguentei. Ele está maravilhoso no Playstation 4. E agora no Playstation 5 eu acho que ele está melhor ainda. E logo, logo a gente vai fazer a série dele no canal. Olha aqui. Ele com os lobos, né? Fazendo a corrida de trenó. Muito, muito, muito bacana, gente. Muito bacana mesmo. Está lacradinho. Não sei se a câmera consegue pegar. Está lacradinho aqui. Não tem o que dizer da caixa. Veio muito boa. Veio em perfeito estado. Aqui também tem mais um pouquinho de God of War. Que tem a parte aqui com os lobos, né? Os lobos do Kratos e do Atreus. E... Ele sempre fala ali... Ele sempre dá propaganda aqui no verso da caixa, né? Jogue como nunca jogou antes. Na velocidade da luz. Domine o poder das CPUs personalizadas com SSD e ES. Eu não sei o que é S integradas. Eu vou aprender, tá? Que redefine as regras do console Playstation pode fazer. Imersão de gerar o fôlego. Descubra uma experiência de jogos ainda mais aprofundada com a ajuda e resposta tátil. Dos gatilhos adaptáveis e da tecnologia de áudio 3D. Isso eu tô doido pra conhecer também. Jogos deslumbrantes. Maravilha-se com os gráficos incríveis. Experimente todos os recursos do novo Playstation 5. Aproveite agora. Há uma variedade de jogos digitais do Playstation 4 e faça uma atualização do sistema. Essa atualização do sistema que eles falaram aqui na caixa. Realmente tem. Eu tenho o Playstation 4. E eu quero fazer essa atualização. Eu tenho muitos jogos que eu comprei no Playstation 4. Que tem essa atualização pro 5. Que eu ainda não joguei. Eu esperei esse menininho que chegar. Ou menininha. Chame como quiser. Pra gente poder jogar juntos, né? Ah, eu não mostrei aqui. Tá vendo? A parte da alça e tudo mais. E vamos lá. Vamos tirar. Romper esse lacrezinho aqui. Pra gente poder já ver como é o nosso Playstation. Olha só. Vou ter que aqui fazer um... Agora eu só com as duas mãos. Que no último vídeo não estava. Agora eu vou ter que fazer um malabarismo aqui, né? Deitar aqui a caixinha. Uau, gente. É no mesmo estilo do controle, viu? Padrãozinho da Sony. Vou botar aqui do lado. O nosso Kratos. E vamos abrir essa caixa. Uau, gente. Muito massa. Eu estou bastante feliz mesmo. Estou apanhando, eu sei. Aqui tem até o manual de instruções de como você tem que abrir sua própria caixa. Tipo, eu não sei abrir uma caixa. Mas olha, muito bacana mesmo. Muito bacana mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Eu vou ver se eu consigo tirar aqui e a gente já conversa. Deixa eu só... Ah, já consegui aqui. É na parte de trás. Então você tem um grampo aqui na frente, que é mais fácil. E esse aqui do fundo. Eu não sei se eu estou fazendo o correto, tá? Se eu não estiver fazendo o correto, vocês aí me corrijam, por favor. Porque esse, como eu disse, é a primeira vez que eu estou tendo essa experiência de abrir caixas de videogame, né? Mas eu acho que eu estou fazendo o correto sim, que agora a gente empurra aqui pela frente. E... Não vai dar tudo certo. Eu só não quero quebrar de novo. Opa! Eita porra! Caiu. Bom, esse daqui ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. O nosso controle. Nosso primeiro amiguinho aqui caiu. O controlezinho branco. Olha só que legal, hein? Mesmo estilo do nosso controle preto. Dá pra ver que resistente ao choque. Ele caiu aqui. Nossa, é muito gostoso esse controle, tá? Muito gostoso, muito gostoso. Muito gostoso mesmo. Vou botar aqui do lado, vou botar pra cá. E o que que tem nessa parte aqui? Nessa minha parte atrapalhada de fazer o unboxing. Aqui, estou fazendo o tempo. Estou colocando tudo aqui do lado, tá? Porque a gente fica meio ansioso e aí a gente coloca tudo do lado. O cartãozinho do código promocional do God of War Ragnarok. Eu tenho esse código aqui, né? Ele está ainda raspadinho, podem ver, ó. Tem que depois raspar pra poder pegar o código. Mas como eu já tenho no Playstation 4, eu vou ver como que eu vou fazer. Se dá pra migrar de lá, se não dá. Como eu sou um pouco atrapalhado, como eu disse, já caiu o cabo. Mas aqui está o cabo de energia. É o nosso controle. Tem aqui também um cabo carregador. Eu achei ele bem fininho, mas tudo bem. E nós temos aqui também o cabo da televisão. Olha só, dá um cabo academia aqui. Não sei se ele é tão comprido, daqui a pouco eu vou abri-lo. E a nossa base do videogame pra poder deixar ele de pé. Encaixa ele aqui e ele vai ficar de pé. Legal, né? E aqui, nessa primeira, não tem mais nada. Deixa eu guardar a tesoura aqui no canto. Veio também os colhetos do videogame. Aí tem o manualzinho do videogame, né? Que depois a gente dá uma olhada. Só um detalhe, está tudo em português, tá? Totalmente em português. Nosso guia rápido aqui do Playstation. E tem também um guia de segurança. O que deve ser feito, o que não pode ser feito. Depois a gente vai ler isso daqui com calma. Sim, eu leio essas coisas. Não parece, mas eu leio. E ele está aqui. Protegidíssimo. Ainda bem porque o controle não ficou protegido e acabou voando. Mas ele está protegidíssimo. Vamos ver como é o nosso brinquedo novo. Vamos tirar aqui com calma. Olha só, tem bastante proteção. Nessa caixa de papelão. Ela foi muito bem feitinha. Eu vou tirar esse aqui também que deve estar trabalhando. Agora eu vou tirar esse outro aqui, ó. Do mesmo jeito também. Bastante proteção. Para não deixar pessoas atrapalhadas como eu. Com uma máquina dessa na mão. E nós vamos fazer o que? Nós vamos desembalar com calma porque eu não quero ver essa coisinha aqui voando. Não podemos, né? Não podemos, né? Porque dói o coração. Você tem um mini infarto com o negócio. Gente, olha só. Ele foi bem embalado. Está aqui. Grandão. Gigantesco. Playstation 5 entre nós. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Entrada para CD, né? Eu peguei a versão full, né? Eu peguei com a entrada para os DVDs Blu-ray, né? DVDs Blu-ray não. Perdão. Entrada de Blu-ray. Porque eu acho que é melhor. Porque dá para ter uma versatilidade, né? A gente não precisa só ficar no digital. Aqui estão os comandos dele. Tudo. Tudo, 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 tudo. Digital, né? Tudo muito bonito, assim. Muito legal. A parte dos cabos fica aqui no fundo. Depois eu vou mostrar para vocês de outro ângulo, tá? Mas ficam todos aqui os cabos. E a base. Lindo demais, né? Lindo demais. Mas eu estou muito empolgado. Eu quero ver logo ele funcionando. Ah, sabe um detalhe interessante? Eu, quando estava olhando os vídeos, eu estava vendo essa marca aqui. Eu achei que era pintado de preto. Mas ela é vazada. Então, o preto que a gente vê não é o preto que fica aqui desenhado ou pintado. É o preto dessa parte aqui do console. Não é a casca dele. Muito maneiro, né? Bom, gente. Olha que coisa mais bonita. Olha. Muito legal. Muito legal mesmo. E eu vou filmar ele agora para vocês de outros ângulos para vocês também poderem deslumbrar um pouquinho, tá bom? Aí, galera. Olha só quem está aqui conosco. De perfil. Está vendo? PlayStation 5. Olha só que legal. Queria fazer essa tomada aqui mais próxima para vocês verem os detalhes. Principalmente aqui. Olha só que legal. Todos os símbolos que vêm dos controles, né? Dos botões dos controles desde o primeiro PlayStation. Olha que maneiro. Tem bastante saída de ar. Está vendo? Estou virando aqui. Tem bastante saída de ar. Ele deve dar uma esquentada federal. Vou pegar aqui a parte da frente dele, né? Olha só. Está aqui. Tem duas entradas, né? Uma entrada de USB. E essa entrada aqui, se eu não me engano, é a tipo C. Além disso, tem os botões aqui. O eject e o de ligar. E a entrada do nosso cabo. Do nosso cabo não. Desculpa. Do Blu-ray. Que nosso cabo. Isso aqui é o tamanho do cabo, né? Aqui também nós temos as entradas de ar. Olha. Um detalhezinho da Sony aqui do lado. Olha que legal. Muito legal, né? Muito bonito, né? Ele é muito bonitão mesmo. Muito, muito, muito. E, de quebra, nós temos aqui o controle que não quebrou. Eu falei de quebra, mas não quebrou. Esse é o controle branco. Eu comprei um preto, que eu já mostrei para vocês. Está aqui o nosso controlezinho. Muito bonito também. Vou botar mais para cá para o conda-luz. Olha o detalhezinho do PlayStation, que eu tinha comentado no outro vídeo. Tem o botão de mudo e o PlayStation aqui. Não é mais aquela bolinha, tá? Agora é o símbolozinho deles mesmo. Que é o símbolo, para quem não lembra, é o símbolo do primeiro PlayStation. Que é meio que uma homenagem. A cor também, é um branco meio gelo, meio areia, é mais amarelado, né? Meio gelo, está vendo? Aqui está a Sony. Deixa eu virar para cá. Aqui está a Sony. Olha só que legal os gatilhos. Um detalhezinho aqui dos gatilhos. Muito maneiro. Também deixei aqui fácil os cabos para a gente dar uma olhada. Eles são relativamente grandes, tá? Esse é o cabo do carregador. E esse aqui é o cabo de energia, tá? Eles são longos. Então, eu estimo aí um metro e meio, mais ou menos, cada um. Até menos, um pouco menos. Eu não sou muito bom com metragem, tá? O cabo HDMI, ele... Esse cabo HDMI aqui, eu tenho um outro que é ultra high speed. Provavelmente, eu não vou usar esse. Depois, eu vou dar uma lida nele, mas ele, eu acho que ele é um HDMI convencional. Eu acho que o que eu tenho é melhor. Por isso que eu nem desamarrei ele. Mas, está aqui. Está todo mundo desamarradinho. Principalmente, vocês dois. Ah, crianças, né? Que legal, que legal, que legal. E aí, você deve estar se perguntando, mas, Rodrigo, você tem jogos? Sim, eu tenho. Eu tenho muitos jogos. Eu tenho jogos do PlayStation 4, como eu falei anteriormente, que eu vou fazer o upgrade para o PlayStation 5. Além do God of War Ragnarok. E de um jogo que está aqui, que é o Final Fantasy XVI, galera. Ah, esse jogo é muito legal. Muito legal. E eu estou doido para estrear ele. E a gente vai estrear. Nós vamos começar a fazer bastante série aqui. Olha só, galera. A equipe está pronta. Nós temos... God of War Ragnarok, com o controle branco, porque se passa na neve. Nós temos aqui o Final Fantasy XVI, com o controle preto, porque se passa na Era das Trevas. todos para serem jogados no PlayStation, ó. Comprei a versão de mídia física da Square. Esse jogo, ele está muito bonito. Muito bonito mesmo. Estou doido para jogar ele. E é... Deixa eu só mostrar ele aqui por dentro também, né? Aproveitando. Eu não fiz o unboxing do game, mas eu estou mostrando ele agora. Olha só que legal. Aqui é a mídia, né? E tem meio que uma outra capa. Você pode inverter a capa. Deixa eu tirar aqui. Você pode inverter a capa dele. Olha só que legal. e usar essa, se você quiser. Não sei se estou dando para enquadrar bem aqui. Olha só. Você pode usar essa capa aqui do Final Fantasy XVI, que é um Final Fantasy baseado justamente na Europa medieval. Eu achei mais interessante essa que veio. Depois, quem sabe, eu vou fazer a alteração, mas por enquanto eu vou deixar desse jeito, tá bom? Então é isso. nós temos um controle de meia-noite, um controle branco-neve, vou chamar ele assim. Nós temos Final Fantasy XVI exclusivo do PlayStation 5. God of Ragnarok, que veio aqui com o game, que é a edição do game. Nós vamos ver os outros jogos que a gente vai dar um upgrade no PlayStation, tá bom? Galera, muito obrigado se você não acompanhou até aqui. Não esquece de dar um joinha, não esquece de compartilhar com seus amigos se você gostou. Seus amigos vão adorar também ver isso daqui. E é isso. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.